Olá, boa noite. O Bande Cidade começa hoje com um exemplo de falta de educação, de respeito no trânsito. Esta manhã, agentes do Manaus Trans foram acionados por moradores de um prédio no centro da capital após um motorista deixar o veículo bem em frente à saída da garagem do edifício. Acho que já dá para imaginar a confusão que foi, né? Era este o carro que obstruía a saída dos moradores do edifício localizado no centro da capital. Essa moradora diz que o motorista abandonou o veículo no local sem se importar, mesmo com a sinalização. É uma falta de respeito total, porque eu preciso sair para resolver coisas importantes da família e eu chego aqui, olha, o carro está na saída da garagem e eu não tenho como sair, não tenho outra opção. Por cima da calçada eu também não posso sair. E como é que eu vou resolver? Não consigo, sem opção nenhuma aqui, isso é um absurdo. A pessoa não entende de lei de trânsito, só pode, porque estacionar numa garagem e ver que é uma saída, está sinalizada a garagem, se não estivesse sinalizada era uma coisa, mas está sinalizada. Então eu acho um absurdo isso. O direito de ir e vir? Nenhum, nenhum, né? Nenhum, porque eu não tenho direito de sair da porta da minha casa. Isso é um absurdo. O Manaus Trans foi acionado para tentar resolver o problema, mas não teve jeito para fazer a remoção do veículo. E o motorista foi apenas autuado. Não tem como remover, porque o plataforma precisa de espaço. Tem dois carros aí na frente e aqui atrás não tem como remover. Após o constrangimento, a moradora resolveu sair por cima da calçada mesmo. Outros moradores também tiveram o mesmo problema durante a manhã de hoje. Que coisa, hein? A multa por estacionamento irregular pode chegar a R$ 127,00, além de 3 a 5 pontos na carteira. Mas esse é só um exemplo de infração. Quem dirige ou anda a pé pelas ruas da capital, todos os dias se aborrece com algum motorista mal educado, que não respeita a faixa de segurança, que avança o sinal vermelho, colocando em risco a vida de outras pessoas, que estaciona em fila dupla e até tripla na porta das escolas, ou que simplesmente insiste em fazer conversões sem sinalizar. Realmente andar no trânsito de Manaus exige paciência. E o bom motorista precisa ter atenção dupla, como ele e com aqueles que ignoram as leis de trânsito. Agora, o impressionante também, no caso aí da reportagem, foi a passividade dos agentes de trânsito, que não conseguiram resolver o problema. Aliás, acharam que conseguiram apenas multando. Mas e o transtorno para os moradores do prédio, que tiveram que esperar horas e horas pela boa vontade do motorista espertinho? Quem vai pagar? Difícil, né? Duas pessoas ficaram feridas agora à tarde em um grave acidente no quilômetro 4 da M070. De acordo com informações da Polícia Militar, a picape teria batido na canaleta de drenagem antes de capotar. Um dos ocupantes ficou preso nas ferragens e foi transportado para o hospital em um helicóptero da Polícia Militar. O outro foi atendido pelo SAMU. O acidente deixou o trânsito bloqueado nos dois sentidos. Foi apresentado esta manhã o segundo suspeito de envolvimento no assalto a uma agência bancária no bairro Compensa, ocorrido na última sexta-feira na capital. Danilo Oliveira Duarte, conhecido como Paulistinho, de 20 anos, foi preso em um ramal na comunidade Cidade das Luzes, bairro Tarumã, zona oeste da capital. Ele é suspeito de participação no assalto da última sexta-feira a uma agência bancária no bairro Compensa, zona oeste da cidade. Com ele foram apreendidos um cordão e um relógio de ouro, que segundo a polícia, teriam sido comprados com dinheiro do assalto. Ontem foi uma operação em conjunto DRF, fera, e equipe do 26º, onde invadimos a comunidade da Anaconda, ramal da Anaconda, comunidade das Luzes, e nos deparamos com mais um envolvido no roubo do Banco do Brasil na sexta-feira. Este é o segundo detido suspeito de envolvimento no roubo. No fim de semana, policiais da ROCAM prenderam Paulo Davi Lima Medeiros, de 23 anos. Ele foi identificado porque ficou ferido durante a fuga, numa troca de tiros com a polícia. A quantia roubada ainda não foi divulgada pelo banco. Os dois vão responder por roubo majorado e organização criminosa. A polícia ainda procura por outros dois suspeitos. E durante a ação da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, outros quatro homens também foram presos, acusados de tráfico de drogas. Um suspeito por homicídio também foi apresentado esta manhã. Igor Ismarley Porto Viana, de 19 anos, foi preso na tarde da última segunda-feira por policiais da 20ª SICOM. Ele é suspeito de matar por estrangulamento André Teixeira Gonçalves, de 39 anos. O crime, que teria sido motivado por uma dívida de R$ 3 mil, aconteceu em março, em uma casa, na Comunidade Cristo Rei, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. Ele vai responder por homicídio qualificado e foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Esta manhã também foram apresentados na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, Charles Rodrigues Alvorada, de 40 anos, Rodrigo Lima, de Oliveira, de 27, Sebastião de Assis Gomes, de 39 anos e Iva Amar Maia Fonseca, de 21. Todos suspeitos por envolvimento com o tráfico de drogas. Com o bando, foi apreendida uma pistola roubada de um sargento da polícia militar, além de munições. De acordo com a Polícia Civil, Iva Amar e Sebastião eram foragidos do Compage. A quadrilha foi autuada por Associação ao Tráfico e também encaminhada à cadeia pública. Entidades estudantis, deputados e integrantes do Fórum da Educação participaram esta manhã de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado para discutir o Plano Estadual de Educação. O prazo para os estados aprovarem suas propostas termina no dia 24 de junho. A audiência realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas foi convocada pelo deputado da oposição, José Ricardo do PT. Para ele, o plano que está para ser aprovado pelo governo do estado ainda não foi discutido com os estudantes. No geral, a ideia é ouvir o segmento que representa os estudantes porque eles não foram contemplados na discussão feita, no documento elaborado pelo governo do estado, no plano de educação do estado. O Plano Nacional de Educação, que contempla 20 metas para a garantia do direito à educação básica com qualidade, redução das desigualdades e a valorização dos profissionais da educação, já foi aprovado no Congresso. Agora, estados e municípios têm até o dia 24 de junho para aprovar este documento em todo o Brasil. Por isso, as oportunidades de discussão do tema estão aumentando. De acordo com o presidente da Comissão de Educação da Assembleia, no Amazonas, o plano de educação ganhou mais uma meta. Enquanto que os outros estados estão tratando apenas de 20 metas, o Amazonas apresentou 21 metas. E essa uma meta a mais, que é a conectividade, é uma das mais importantes porque vai tirar os nossos alunos dos municípios longínquos, é do distanciamento. Para o presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas, as creches e o ensino médio precisam de uma atenção especial na hora de formular metas. Principalmente da questão das creches, que hoje a gente for ver no âmbito das creches, que atende só 13% aqui no Amazonas. Então, assim, nesse âmbito nacionalmente, a gente está muito atrasado também da questão do ensino médio, principalmente quando se fala no IDEB, que o nosso estado caiu, seis colocações, e isso mostra que a nossa educação não está boa e precisa avançar. Antes de ser promulgada como lei, o documento precisa passar pela aprovação dos poderes executivo e legislativo. O governo do estado e o Tribunal Regional Eleitoral assinaram um convênio nesta segunda-feira para ampliar o atendimento do cadastro biométrico na capital. A partir do ano que vem, os eleitores de Manaus também passam a ser identificados por meio das impressões digitais durante as eleições. O convênio vai garantir, por meio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, a contratação de 350 universitários para trabalhar no atendimento aos eleitores nos postos de cadastramento biométrico do TRE. Durante dez meses, os selecionados vão receber uma bolsa de R$ 512,00 mais auxílio-transporte. O recurso no valor de R$ 2,4 milhões foi repassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A meta da Justiça Eleitoral é realizar a biometria em 1,2 milhão e de 300 mil eleitores da capital. Nós queremos fazer de Manaus uma grande rede coberta pela biometria, onde o eleitor não precisa se deslocar muito da sua residência para fazer a sua biometria. Portanto, nós vamos cobrir a cidade de Manaus com um atendimento de qualidade. Esses estagiários são selecionados pela Hades, mas são todos eles treinados pela Justiça Eleitoral. No recadastramento, são atualizadas as informações dos eleitores e coletadas as impressões digitais, além de foto em alta resolução. A medida pretende reforçar a segurança do processo eleitoral, evitando fraudes no pleito. Permitindo que esse tribunal tenha a modernidade que precisa ter, dando aquela segurança maior que a Constituição estabelece, que é a segurança de que o eleitor brasileiro vê consagrado na urna a sua escolha. Então, a biometria não permite nenhum outro tipo de resultado que não seja aquele da vontade do eleitor. Além dos postos de biometria na sede do TRE e no Centro de Convivência do Idoso, nesta segunda-feira também foi implantado o primeiro posto de recadastramento em uma empresa do polo industrial. Ainda segundo o TRE, a Arena da Amazônia também deve ser utilizada como posto durante o período de recadastramento biométrico. Foi enterrado esta manhã em Manaus o corpo do professor de jiu-jitsu, Robert Valmascarenhas, mais conhecido como Mestre Ajuricaba. O professor morreu no último domingo vítima de um infarto. Robert Valmascarenhas era mais conhecido como Ajuricaba, uma alusão ao espírito guerreiro que ele sempre mostrou como esportista. Com uma passagem marcante pela matação e polo aquático, no jiu-jitsu, a juricaba mascarenha se tornou um dos ícones do esporte. Mas nos últimos anos, o faixa preta de jiu-jitsu vinha lutando contra a obesidade e morreu aos 46 anos vítima de um infarto após passar por um procedimento cirúrgico para tentar emagrecer. O nosso sonho dele era voltar a treinar, voltar a dar aula. Ele não estava nem conseguindo ultimamente, nos últimos meses praticamente. Acho que foi isso que realmente deixou ele muito abatido e queria também ter feito a cirurgia para a redução de estômago, mas acabou não dando certo e Deus chamou. Irã, que também é faixa preta de jiu-jitsu e dá aulas na Europa, veio a Manaus prestar as últimas homenagens ao irmão e colega de profissão. Foi um dos primeiros campeões brasileiros do Amazões e formou vários campeões mundiais. Eu mesmo também fui campeão brasileiro, terceiro mundial também. A gente teve vários alunos na academia, campeão mundial. Mas agora o que a gente vai tentar prosseguir é prosseguir o nome da academia, mascarenhas, que está crescendo, não só aqui em Manaus, mas também lá na Europa, onde eu moro. Após mais de duas décadas dedicadas à arte suave, na noite de ontem, a Juricaba recebeu uma homenagem póstuma dos próprios alunos, que o graduaram com a faixa coral. O legado que a Juricaba deixou pra gente vai ser eterno. O Juricaba não morreu, ele passou o conhecimento dele, criou diversos atletas, diversos homens, pessoas que hoje não participam mais do esporte, mas levaram os ensinamentos dele pra vida, de ser humano. Roberto Enhas, o Juricaba foi enterrado no fim da manhã de hoje, no cemitério Tarumã, na zona oeste da cidade. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, divulgou agora à tarde o calendário das audiências públicas que vão finalizar o plano de mobilidade urbana antes dele ser encaminhado à Câmara Municipal. Caio Fonseca tem as informações. Rosimara, o prefeito, na tarde de hoje, reúne alguns secretários e a imprensa aqui no Palácio Rio Branco para divulgar algumas audiências públicas que vão acontecer para a população, para que ela possa contribuir com o plano de mobilidade urbana. É esse mesmo, aquele plano que deve melhorar o transporte público, as calçadas da cidade, por exemplo, e ficou definido assim. Para quem mora na zona centro-sul, a primeira reunião, audiência pública para toda a população, vai acontecer no dia 1º de junho, lá na Unipe, na Avenida Maripiranga, das 14h às 18h. No dia 2 de junho, no Senai, para quem mora na zona sueste, lá na Avenida Rodrigo Otávio, das 14h às 18h também. Já no dia 3 de junho, no Centro de Convivência da Cidade Nova, esse para quem mora na zona norte, das 14h às 18h. Já no dia 8 do 6, vai acontecer lá no SESC Senat da Avenida Altaz Mirim, este para quem mora na zona leste da capital, também o horário das 14h às 18h. No dia 9 de junho, no SESC da Avenida Constantinopla, para quem mora na zona centro-oeste, das 14h às 18h. E no dia 10 do 6, no Centro de Convivência Madalena Arcedal, este para quem mora na zona oeste, das 14h às 18h, e quiser contribuir com o plano de mobilidade urbana. O prefeito falou um pouco com a nossa equipe sobre a importância de elaborar esse plano, que deveria ter sido entregue em abril deste ano, mas não foi, e a previsão é que ele seja enviado à Câmara Municipal em julho deste ano. Nós vamos enviar uma minuta de projeto de lei para a análise da Câmara Municipal, porque nós não queremos um plano apenas, queremos um plano que vire uma lei. Na coletiva de hoje, o prefeito ainda foi questionado sobre a luta, o UFC, que ele foi para os Estados Unidos na semana passada, e fez o convite para os diretores do UFC. Ele disse que agora depende dos patrocinadores, de trazerem a luta para cá ou não. Eu estou muito animado com essa hipótese, porque eu considero assim que, já fizeram em Barueri, que é uma bela cidade, já fizeram em Goiânia, que é uma cidade também muito bacana, muito, como o Brasil todo é cheio de cidades bacanas. Agora, eu sinto que para eles e para nós, e isso é muito bom para a Naino também, falta Manaus, falta fazer no coração da Amazônia, na metrópole da Amazônia. Para o Bande Cidade. A Assembleia que definiria o início da greve dos professores da Universidade Federal do Amazonas, foi suspensa na tarde de hoje. O motivo foi um impasse na divulgação dos votos das unidades do interior, que foi contestada pelos professores aqui da capital. A data para uma nova Assembleia não foi divulgada. A greve nacional da categoria estava prevista para começar no dia 28 de maio, próxima quinta-feira. Os professores reivindicam propostas concretas por parte do governo federal para reajustes salariais e investimentos para as universidades. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Iranduba, a previsão é de tempo encoberto e chance de chuviscos. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Em Lábrea, o tempo fica nublado, a parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Mesma previsão para a capital, onde as temperaturas variam entre 25 e 33 graus nesta quarta-feira. Ontem nós mostramos aqui no Banho de Cidade os transtornos da cheia no município de Anamã, que foi totalmente invadido pelas águas do rio Solimões. As imagens da cidade toda alagada impressionam, mas a cheia também faz parte da cultura do município, onde os moradores usam a criatividade para encarar o ciclo natural de subida das águas. O dia começa cedo em Anamã. Os veículos e as bicicletas deram lugar aos botes, as canoas e até mesmo as lanchas mais potentes. O trânsito aqui agora é azul. Mas muitos moradores passam o dia inteiro em casa. É da frente da residência que essa aposentada observa o comportamento do rio. Na casa dessa agente de saúde, a rotina não para. Andar dentro de casa é um verdadeiro malabarismo. Conforme a subida da água, os pisos elevados são modificados. A madeira cara pesa no bolso de quem precisa enfrentar a enchente. Isso aí é cada vez mais difícil. Quanto mais sobe, mais difícil fica. Madeira está cara? Madeira está muito cara. Boa parte da população teve de construir casas de dois andares por conta das grandes cheias nos últimos anos. Em vários pontos, as casas estão quase que completamente cobertas pela água. Aqui o aumento do nível do rio é tão grande que é possível encostar no telhado da casa. Nós estamos em uma das partes do município onde mais alaga. Aqui são aproximadamente 3 metros de profundidade. Apesar das dificuldades, os moradores abusam da criatividade para conviver com a água. Se falta terra firme, a diversão é improvisada na Praça Alagada. Aí, uma espécie de vôlei aquático amazônico. A gente sempre está no esporte aí, pode estar na cega, pode estar na cheia. A gente continua se divertindo, né? E para nós não é empecilho nenhum. Aqui os pequenos aprendem a remar e nadar muito cedo. A brincadeira da criançada acontece em verdadeiras piscinas naturais. O banho no rio faz parte da cultura de quem vive na Amazônia. Mas enquanto trabalham, os maiores não tiram o olho da meninada. É olhando, trabalhando, brincando, pulando na água, comendo, tudo de bom. Aparentemente, não há nada de sujeira. De acordo com os moradores, é evitado jogar lixo na água. Quando necessária, a coleta é feita por embarcação. Assim, os moradores vão levando a vida. Enquanto isso, só resta esperar o rio parar de subir e as águas baixarem. A primeira-dama, Gorete Garcia Ribeiro, recebeu nesta terça-feira o título de cidadã de Manaus. A homenagem foi prestada pela Câmara Municipal em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por ela à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Recentemente, Gorete Garcia também recebeu o prêmio Sustentabilidade Social 2015 pela campanha permanente de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Durante muito tempo, o polidense foi visto apenas como uma dança sensual para mulheres. Mas hoje, essa modalidade de exercício que combina dança e ginástica está cada vez mais presente nas academias. Agora, os praticantes lutam para que o polidense seja reconhecido como uma modalidade esportiva. e tem até atleta amazonense indo, esta semana, representar o estado em uma competição internacional. Ao invés de dança, esporte. Em vez de bailarinas, atletas. A lingerie e o salto alto, que sempre marcaram o polidense, deram lugar às roupas fitness. Agora, boates são substituídas por academias e salas de aula. O polidense é uma modalidade esportiva que combina dança e ginástica. Cada atleta precisa executar uma série de exercícios coreografados em uma barra. Mas, para executar bem os movimentos, é preciso ter força, resistência e flexibilidade. O contato com o poli foi difícil. Eu tive que passar por um treinamento intensivo. E é um equipamento diferente, então machuca diferente. A gente pega de outras maneiras. E a dança me ajudou muito, que eu faço dança também. Então, a dança só contribuiu. Só me ajudou a ser mais desinibida, a criar movimentos, criar nossa coreografia. A visão erótica do polidense vem sendo substituída aos poucos por uma prática esportiva. Hoje, os atletas querem que o polidense seja reconhecido como uma modalidade esportiva. Eu acho que esse preconceito todo está caindo por terra, com a procura imensa e maciça de mulheres que buscam as academias de todo o país. Muitas academias, na verdade, na Europa já possuem poli. O poli é uma atividade física. Existe Copa do Mundo de polidense. Então, hoje as pessoas começam a ver de outra forma. E isso, para a gente, é muito bom. Nesta academia pioneira na prática de polidense em Manaus, as atletas mantêm uma rotina de treino que varia entre uma e duas horas por dia. Para consolidar o poli como esporte, anualmente atletas de todo o Brasil disputam campeonatos dentro e fora do país. No final deste mês, atletas do Amazonas vão disputar o Pan-Americano da modalidade. Espero ganhar muita experiência. É a primeira vez que a gente está indo encontrar outros estúdios. Eu, por exemplo, a Vivian já fui algumas vezes, que é a minha treinadora. Mas é a primeira vez que eu estou indo. Espero ganhar muito conhecimento com as melhores das Américas, que é a Pan-Americana, né? Então vai ter profissionais de todo o lugar das Américas. Apesar de ser uma atividade que se desenvolveu a partir das danças apresentadas em casas de estripe, hoje o polidense está mais próximo de modalidades esportivas que permitem a leveza dos movimentos em uma única performance. Muita força no braço e boa sorte aí para as meninas. O Bande Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse o site band.com.br barra Amazonas. E não se esqueça que você pode ajudar a pautar o Bande Cidade. Mande uma sugestão para a gente com fotos e vídeos para o WhatsApp da redação. O número é o 99205-1478. E amanhã, quarta-feira, é dia de futebol aqui na Band. Então não se esqueça que o nosso encontro é uma hora mais cedo, 10 para as 6 da noite. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã. Música Música